O Ministério da Saúde pede à Anvisa que estenda por um ano a autorização de uso emergencial de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. Paola Cuenca de volta agora com a gente. Qual é o objetivo dessa medida, Paola? O objetivo é garantir o uso da vacina que tem registro emergencial junto à Anvisa, que atualmente é a Coronavac, quando a gente está falando sobre vacinas contra a Covid-19. Isso porque a gente já vem falando aqui nos últimos dias que dentro do Ministério da Saúde é avaliado nos bastidores fazer a revogação de uma portaria que instituiu o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional Relacionada à Covid aqui no Brasil. Uma portaria que foi publicada em fevereiro de 2020, um ano antes da gente ter aquele anúncio da pandemia de fato da Covid-19. E é por meio dessa portaria que diversas decisões jurídicas e orçamentárias dentro do governo federal podem ser tomadas de maneira diferenciada. Como o uso de vacinas de registro emergencial para aplicação nas pessoas. Como dentro do Ministério se avalia fazer a revogação dessa portaria, até para flexibilizar outras restrições que ainda existem em todo o país por conta da Covid-19, é preciso tomar alguns cuidados justamente para, por exemplo, não perder essas vacinas que já estão adquiridas e estão distribuídas em todo o país. Além dessa solicitação, para se estender por um ano o uso da vacina que tem apenas o registro emergencial, também foi feito um pedido para que a própria Anvisa avalie quais seriam as medidas que na revogação dessa portaria do Estado de Emergência de Saúde Pública acabariam chamando atenção, acabariam tendo uma necessidade de ser avaliado até para que o Ministério da Saúde tome as medidas necessárias. Um outro ponto que também é avaliado é sobre a possibilidade de que as farmácias possam fazer aquele teste rápido para a detecção da Covid-19, porque essa também é uma medida considerada emergencial. Então também existe o pedido para que a Anvisa continue autorizando as farmácias por mais um ano, a partir da data da revogação desse Estado de Emergência em Saúde Pública, para que as farmácias continuem fazendo esses testes rápidos de Covid-19 em toda a população. Então a gente vê que cada vez mais existe realmente esse movimento no Ministério da Saúde para fazer essa retirada do Estado de Emergência em Saúde Pública relacionado à Covid-19, algo que na última semana a gente já viu os Estados Unidos fazendo, por exemplo, sobre como ficava essa medida também no território nacional deles. Só que quando se faz essa retirada é preciso tomar outros cuidados, que agora o Ministério da Saúde então já está solicitando a Anvisa para que algumas exceções continuem abertas para não haver uma perda de recursos, não haver um prejuízo também para a população nessa retirada do Estado de Emergência em Saúde Pública. Muito obrigada, Paola Cuenca.